Alô pessoal, estamos aqui com Igor Félix, passou a carreta, estamos aqui em Ilhéus, já fizemos o ônibus dele, e agora estamos com a carreta dele, 8h57 da manhã, é isso aí, nós estamos em Ilhéus pessoal, a carreta dele bacana, Igor Félix, que ele está na sua nova etapa, o nome dele era Igor Ferraz, aí deu uma mudada, que tinha outro igual, isso aí, inclusive até dei o toque para ele, quando vem, vai ter um cantor igual, vai atrapalhar vocês, os dois atrapalham, aí eles fizeram isso aí, nós vamos sair daqui e vamos lá para Itabuna pessoal, antes de tudo, eu já vou sair aqui, já vou falar da minha amiga, da Virgínia Lully, Mundo Encantado 3 pessoal, está aqui ó, vou assistir dela aqui, aqui do lado aqui, Beto Carreiro, que ela é afiliada do Beto Carreiro, Virgínia Lully, Mundo Encantado 3, e vamos ter outros amigos aqui ó, que vai estar lá no canal dela, da Virgínia Lully, que é a Trapinhas Tube, que eu deixo sempre aí, que é o, é, esse aqui é o nosso amigo Luiz Cigano e Reizinho, Reizinho de chapéu, que faz as fotos de todos esses cantores aí, e, 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 esses pessoal aqui são da, do, do, universitário aí né, sertanejo universitário, sertanejo de Raizinho, ele faz todas essas fotos bonitas aí, e ele falando lá, e ele fez um vídeo aqui, agradecendo a carreta que eu fiz para ele, e o ônibus também, do Cigano e Reizinho, e aqui é Dani Nathanda, no canto canacanto, lá da TV Itajubá, também falou da gente, falou da gente, a gente faz ônibus, a gente faz o caminhão, e fala daqui, fala do CD, se mandar o CD, Igor Félix, se você mandar o CD, eu mostro aqui também, viu, então, vamos lá, saindo aqui com a carreta top, essa Scania bacana, linda, linda, top de linha, o garoto saiu de negros, vamos, é, uma viaginha curtinha pessoal, até, até aqui do lado mesmo, de Itabuna, né, Sandileus aqui, então, eu quero avisar vocês aí, que fazem, que sempre estão pedindo meus vídeos aqui, é o seguinte, vocês não estão se inscrevendo no canal, vocês estão indo lá, compartilhando no Facebook e tal, né, mas não é isso pessoal, vocês têm que se inscrever no canal, porque, se não se inscrever no canal, no canal, no canal, não, não vai pra frente, então, o canal acaba, né pessoal, então, por favor, se inscreva no canal, viu, não deixe de se inscrever no canal, que aqui a gente não cobra nada de ninguém, então, não ganhamos nada do, 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 do YouTube, porque a gente não, não monetiza, as carre, é, os vídeos, ó, o avião descendo, vamos parar ali pra ver o avião, e não monetiza os vídeos para não bloquearem, né, que às vezes tem músicas, o cantor, mesmo o cantor sendo um cantor que tá começando agora, novo, hein, às vezes ele canta uma música de um cantor que tem direitos autorais aí, aí bloqueia o vídeo inteiro, né, então, pra não acontecer isso, a gente não tá fazendo isso, hein, não tá monetizando, é, não tá monetizando, olha lá, que legal o avião aí, descendo, vamos parar ali pra ver o avião descer, pessoal, vamos aqui, né, tem ideias aí, ó, já tem até um ônibus ali, parado ali, pros caras verem, vamos subir na, 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 na calçada, não pode, né, mas a gente, a gente é celebridade, mano, a gente é isso, vamos fazer show, já fizemos um show aqui em Gels, e agora vamos fazer um show ali na, na cidade de Itabuna, isso daí, tá chegando o avião ali, vou dar uma câmera zero, dar uma câmera zero pra vocês verem, opa, passou um aí, vamos lá, vamos subir ali, ó, cadê o avião, tá chegando aí, ó, vamos lá, vamos lá, encontrar ele aqui, ó, tá aqui, ó, o avião tá chegando, que bacana, hein, isso daí, mano, opa, que legal, nosso caminhão tá ali, ó, que legal, hein, descendo o avião aí, no aeroporto, nós temos um caminhão ali, bacana, hein, que legal, já desceu, então é isso aí, pessoal, vamos com Igor Félix, nessa sua nova etapa da sua vida, com esse novo ônibus, não, seu novo ônibus e nova carreta, com seu novo nome aí, né, nome de, esse novo nome de, artístico, né, Igor Félix, isso daí, trocou pouca coisa, né, só tirou um G dali, colocou o Félix embaixo, que era Igor com dois, vamos aqui, era com dois, né, dois G, e Ferraz, né, era Igor Félix, na frente, isso daí, vamos em frente, quero deixar um abraço, também, pro pessoal do terceiro turno, que tá sempre com a gente aí, na, na nossa vida aí, tem, é, o pessoal do terceiro turno é uma empresa virtual, e, se você quiser brincar lá, tá tudo bem, deixa lá, é um tipo de simulador, né, uma empresa de simuladores aí, que você pode fazer viagem de carreta, de ônibus, né, e, imagina que tem aquela amizade com aquela turma, né, pra você jogar com a turma, né, online lá e tal, e, temos também o, é, a Trapinhas Tube, que eu deixo sempre, né, tem lá, com o meu canal lá, de Fusca, quem gosta de Fusca, eu deixo aí na descrição, é uma página lá, uma página de Fusca lá, que eu tenho os vídeos lá, tenho os fotos lá, e, no Extremo Game lá, com a Carlon Costa, Extremo Game lá, que eu sempre deixo que, que era de um amigo, aí ficou a página lá, eu não tenho problema em deixar o nome do amigo, não, deixa lá, era não, é amigo ainda, mas só que ele tá em outros projetos, então tá lá, eu ponho todos os vídeos, eu ponho lá, no Facebook, lá, você pode me encontrar lá também, e, então, eu deixo sempre na descrição, se você quiser me achar, não achar o e-mail, você vai lá no Extremo Game lá, você até sempre tem lá, não achar o Face, né, sempre tem lá, esses canais que eu tô vendo aí, que eu tô falando, né, tá sempre lá, quem gosta de Fusca, é meu, a minha página, Carlos Costa, lá, Extremo Game também, então, vocês me encontram lá, eu deixo sempre na descrição, e o Trapinhas Tube, você vai ver muitos vídeos lá, da Virginia lá, com os artistas, que ela é modelo, cantora, apresentadora, é, que mais? Eu nem sei, é muito mais coisa, de gente finíssima, né, então, você pode encontrar lá, vários vídeos lá, pessoal homenageando, a Saí do Cordeiro, o, o, vários, vários, vários cantores, tá bom, mas tá pertinho, aí, viagem pertinho, pronto, sempre fazendo uns vídeos aí, agradecendo, agradecendo os, os, os vídeos que eu faço pra eles, né, com o Carreta e tal, essa semana mesmo, já fiz, eu vou fazer do, e aí eu sou bedim, que também, que é um dos caras bons mesmo, que faz uns violões, um violão bacana aí também, canta música de raiz, e também, é, tem outros aí, que é, muita coisa na cabeça, depois eu vou falando, durante, vamos parar aqui, perto da rede de postos, do velho, 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 velho bode, aqui, é, só uma olhadinha aqui, deixa eu ver como é que tá o petróleo aqui, da minha, ah, tá cheio, tô cheio de, de, cheio de petróleo, vamos passar aqui, só pra dar uma olhadinha aqui no posto, fora aqui, nossa carreta top de linha, tira uma foto aqui, tira mais uma foto, bacana, linda Scania, hein, aí eu pintei, essa carreta eu mesmo fiz, aí pintei a Scania aí, de, de preto e branco, né, pra acompanhar com a carreta aí, e tal, e eu, eu sempre, eu dou uma, dou uma, uma desatrelada, né, vamos dar uma desatreladinha aqui, e lá, até esqueci, né, porque eu estava lá na meia da, é, opa, vamos lá, eu estava lá, e até esqueci de desatrelar, né, então é isso aí, vamos lá, desatrelando um pouquinho, aqui no posto, você pode desatrelar o cavalinho, né, será que passa aqui, passa, né, deixa eu ir aqui dentro, passa, né, tem que passar, né, deixa eu ir aqui, passou, né, passou a cabeça, vai o resto, eita, vamos atrelar aqui, né, nossa viaginha curtinha, né, vamos tirar a foto aqui da, da, da carreta do, do Igor, né, tira aqui, não, vai ter uma resenha aqui, vai tirar uma foto aqui, né, a carreta ali do lado com o cavalinho aqui fora, que nós já fazemos tudo, né, uma vez só, tá aí, vamos lá, atrelar, vamos atrelar aqui, a carreta, vamos aqui dentro, para mostrar para vocês, bacana, dá uma resenha no automático aqui, câmbio automático, estamos com câmbio automático, não estamos com câmbio em H, hoje, estamos chegando lá, estacionando, deixa eu ver aqui, tá lá, tá quase, quase chegando, isso aí, beleza, tá quase chegando, pronto, deu, vamos lá fora para ver, vamos, vamos para fora, vamos levantar ali as patas da carreta, aqueles ferros lá, ó, vamos lá, levantando a pata da carreta, beleza, levantou, liberou, vamos embora, deixar o posto, posto velho, bode de Ilhéus, da Bahia, e vamos embora, saindo aqui da Bahia, e vamos lá para, edição de, de Paulo Alfonso, pelo que eu vi lá, o ônibus eu fiz para aquele lado ali, que não tinha Paulo Alfonso, vamos lá, deixa eu ver, dá para entrar aqui, dá para entrar, vamos embora, vamos terminar nosso vídeo ali, aqui, do Igor, Igor Félix, então, é isso aí pessoal, vou deixar o, na descrição aí, para vocês, e lá no canal da minha amiga, tá todo dia aí, Virginia Lula, minha amiga mesmo, tá dando maior força no canal, divulgando o canal aí também, eu ajudando ela, ela me ajudando, e nós estamos juntos aí, então, é isso aí, tá pertinho agora, a cidade aí na frente, e, então, é isso aí, eu fiz o ônibus do Igor, e já deu, tá chegando nos mil já, quando vai chegando nos mil, eu já vou preparando a carreta, né, e eu tava, eu tava fazendo poucas carretas, né, porque eu não tava ainda com a manha de fazer, o jeito de fazer a carreta, aí meu amigo Jorge Pereira, deu uma força, me deu uns toquinhos lá, aí eu peguei o jeito, agora nós fazemos uma carreta mesmo, quando vai chegando assim, os cantores que pedem para a gente, os cantores que estão começando, vai chegando nos 700, assim, nas 60 visualizações, né, a gente, a gente pega e faz a carreta, viu, pessoal, estamos chegando, vem vindo a Itabuna, pessoal, estamos chegando, Itabuna, com a nossa escanhona aqui, cheia de Xenon, eu vou com o Xenon ligado, pessoal, não é porque eu esqueci, não, é porque é para ficar bonito no vídeo, os parausados, é tudo ligado, aí, chegando em Itabuna, para mais um show aqui do Igor Félix, pessoal, que bacana, hein, segura o alicate, que, ó, estamos chegando, parou, tá aí, top line, carreta top line, mano, então é isso aí, pessoal, vamos parar no hotel, vamos terminar, terminar nosso vídeo, né, porque senão fica muito grande, liberou aí, se eu sair, eu saio, hein, vambora, então eu estou de costa, né, que nem caranguejo, não estou vendo nada aqui, vambora, já está muito bem, Igor Félix, se Deus quiser, vai dar muito sucesso aí, vai fazer muito sucesso na sua vida aí, na sua carreira, já está fazendo, né, vamos entrar ali à direita, passar aqui na lombada, aqui devagarzinho, ainda bem que essa minha carreta aqui não é a rebaixada, ela está à altura normal, né, quando a rebaixada bate mesmo, a outra rebaixada eu deixei lá, então é isso aí, o hotel está lá na frente, nós vamos parar lá na frente do hotel, aí, e aí tio, beleza aí, como é que está o trampo aí, beleza, está do turismo aí, tranquilo, simulando, hein, pessoal, vamos para mais um show aí, vai lá no show depois aí do Igor, vamos chegar com a carreta, daqui a pouco o pessoal do busão está chegando, aqui é só, que nem simulando, o pessoal fala, o cara não tem esse olho, não, nem essa carreta, eu falo, não tem agora, mas se ele pega uma música dessa, em placa aí na novela das oito, da Globo, da Record aí, olha o da SBT, meu, opa, está bom, aí, gostou, mas ele esqueceu de virar, ele, 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 compre dois, né, disso aí, pega só de show que vai fazer por aí, então é, é isso aí, estava esquecendo, esqueci de virar ali, pessoal, falando, falando, vamos fazer aqui a manobra, fazer a manobra aqui, vamos terminar a música, nós terminamos o vídeo, viu, pessoal, fazer a manobra aqui na nossa carreta, do Igor, do Igor, do Félix, está aí, vamos estacionar ali, naquele cantinho ali, deixar retinho, que daqui a pouco o pessoal chega, vamos lá, vamos estacionar lá, vamos lá, então é isso aí, pessoal, quando terminar a música, nós terminamos o vídeo, viu, então, é isso aí, agradecendo a todos vocês aí, mais de 13 mil inscritos aí, continuem se inscrevendo aí, para o canal aí, para frente aí, não parar, né, é isso aí, é aqui mesmo, não ficar, pessoal, está ótimo aqui, a carreta está ótima, vou esperar a turma do busão aí, para terminar a música, nós terminamos o vídeo, viu, vocês que estão chegando agora aí no canal, sejam bem-vindos, e curtam bastante o canal aí, que é um canal familiar, você pode curtir com seus familiares, que aqui não tem palavrão, não tem nada, pode ver com a filhinha, o vô com a netinha, a mãe com a filha, e tudo certo, beleza, falou, fui!